Para Romário, um presente em 2008 pode ser comandar e jogar ao lado de amigos. Beto já está garantido no Vasco. E a próxima cara nova pode ser a de Edmundo. Junto com o Rabiá são os dois maiores ídolos da torcida do Vasco e não sou eu que vou ser contra isso. Eu, para mim, a nível da parte técnica, não precisa nem dizer da qualidade de Mundo, a linda dele é sempre bom, com certeza. Edmundo ainda não conversou com Romário, nem com o presidente Eurico Miranda. Estou com o Euriquinho, com o filho do Eurico, que me parece a quem está à frente hoje no futebol. Mas o caminho está aberto para um acerto. Romário, Beto, Edmundo, especialistas em dar presentes que toda torcida adora. Troféus. E o Vasco já está há alguns anos sem dar uma volta olímpica, vamos dizer assim. Eu acho que já está mais do que na hora e para isso a gente tem que tentar fazer um time mais forte possível.